Nosso vídeo de hoje vai mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer edição de som utilizando o CapCut para PC. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento na linguagem audiovisual, nós vamos indicar aqui os nossos três livros. Esses livros vão te ajudar muito na questão de gravação, iluminação, produção, como é que você escreve roteiro, como é que você grava, edita e como você posta os seus vídeos nas redes sociais, sejam eles de conteúdo ou projetos autorais. Os links desses três livros vão ficar aqui embaixo na descrição. Bom galera, vários inscritos aqui do canal sempre reclamam que tem certa dificuldade para editar som no CapCut. A gente sabe que no ShotCut tem várias ferramentas e opções de edição de som. No David Resolve também, Adobe Premiere também. O CapCut não tem tantas opções para edição de som. Apesar de ele não ter uma área de trabalho favorável para edição de som, ele é um programa feito para ser mais rápido, para simplesmente adicionar uma trilha sonora ali e acabou. Mas o CapCut tem sim recursos interessantes e dá para trabalhar várias camadas de áudio quando você for editar os seus vídeos. Mas então vamos ver como é que se faz isso? Então bora para a tela. Bom galera, já estamos aqui na área de trabalho do CapCut. Esta é a versão atualizada do programa. Então eu já tenho aqui um corte de vídeo, galera, para a gente poder começar o nosso trabalho de edição de som. Bom, a primeira camada de som de trabalho de edição, galera, é sempre o áudio direto. Então se a gente der um play aqui, o que a gente vai ouvir é o áudio direto dos nossos vídeos. Vocês podem ver que a gente tem aqui o nosso monitor de saída de áudio. E aqui a gente tem os vários níveis de áudio direto, porque cada som foi gravado num espaço diferente, com barulho diferente. Então eles vão ter volumes diferentes. Alguns ruídos são mais altos, outros são mais baixos. A gente tem que fazer o que? A gente tem que equalizar todos eles. Então o que a gente faz? A primeira coisa é selecionar o nosso vídeo. Aqui na parte de ferramentas, galera, a gente vai selecionar aqui áudio. E é aqui que a gente vai trabalhar. Então a gente tem volume, fade in e fade out. Se eu quero começar o meu vídeo com o som suave, o que a gente faz, galera? A gente vem aqui e clica no fade in. Está vendo lá? Está vendo como está cortando o início do som? Então a gente pode começar o vídeo com fade in, clicando aqui. Como o vídeo vai emendar em outro vídeo, eu não preciso necessariamente dar um fade out. Mas se eu quisesse, aqui eu daria um fade out também. Vamos ver como é que ficou com o fade in. Beleza, já melhorou bastante. Agora aqui a gente pode também acertar um pouquinho o nível de volume do som direto, que são só os ambientes. Para começar, nós vamos deixar aqui com menos 6 dB. Vou deixar aqui com menos 6 dB. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Também vou deixar menos 6 dB em todos os outros áudios. Então aqui a gente também vai deixar aqui, ó, menos 6 dB. Está para ficar um som mais ou menos harmonioso e equilibrado durante toda a edição. Agora eu vou fazer isso em todos os vídeos. Para não demorar muito aqui, nós vamos colocar um timelapse aí, beleza? Então bora lá. Prontinho, galera. Já colocamos todos os nossos áudios diretos aqui com menos 6 dB para ficar um pouquinho mais baixo esse volume do som direto, tá? Agora nós vamos inserir a nossa locução. Então vamos importar aqui. Eu já tenho o nosso áudio de locução aqui numa pasta. Então agora a gente vai importar para dentro do projeto. Vou voltar aqui para o início, mais ou menos, que é onde eu quero que comece a nossa locução. E aqui a gente já vai adicionar a nossa timeline, ó. Ele já abriu aqui. Pode ver que o vídeo é muito maior do que a nossa locução. Então a gente vai dar uma quebrada nessa locução e espalhar ao longo do vídeo aí. Agora eu vou multar o nosso áudio direto e vamos ouvir só a locução, ó. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e conta com importantes monumentos, parques e museus. Com mais de 12 milhões de habitantes, formada por diversas línguas e culturas trazidas por imigrantes, São Paulo é considerado uma grande metrópole multicultural. Bom, eu vou aumentar um pouquinho a nossa timeline aqui. Prontinho, vocês estão vendo aqui que a locução, ela tem alguns momentos de pausa aqui que a gente pode cortar e espalhar ao longo do vídeo, né? E é isso que a gente vai fazer. Então vamos primeiro selecionar o primeiro parágrafo, ó. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Aqui vai ser o nosso primeiro corte. Então eu já vou limar aqui. Vamos para o segundo trecho, ó. Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e conta com importantes monumentos, parques e museus. Aqui a gente pode fazer um outro corte, ó. Vamos afastar aqui e vamos finalizar aqui, ó. Com mais de 12 milhões de habitantes, formada por diversas línguas e culturas trazidas por imigrantes, São Paulo é considerado uma grande metrópole multicultural. Então aqui eu posso fazer mais um cortezinho e aí, ó, a gente tem agora em cinco partes aqui, galera. Deixa eu diminuir. Agora a gente pode distribuir. Eu vou deixar esse aqui como um áudio de finalização. A gente já coloca mais ou menos aqui no final da nossa locução, tá? Esse daqui, ó, vamos colocar aqui onde aparece as pessoas. Então a gente vai distribuir mais ou menos assim, ó. Tá? E aí, tá vendo aqui que tem uma legenda escrito São Paulo? Vamos colocar a locução entrando logo depois dessa legenda. Vamos ver como é que fica. Agora que eu já distribuí o nosso áudio de locução, a gente pode habilitar o som ambiente e ver como é que tá casando o volume, né, do áudio ambiente com a nossa locução. Então vamos ver desde o início, ó. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Aqui ele pode entrar um pouquinho depois da imagem, né? E aqui, esse daqui, eu não gostei dele atravessando a imagem. Acho que eu vou colocar ele só no início. E vamos mudar também o texto um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Vamos ver. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Legal. Finalizou e já teve uma transição. Aí aqui, ó, quando entrar, a gente tá vendo imagens de São Paulo. Fundada em 1554 por Parques Jesuíques, a cidade é mundialmente conhecida e conta com importantes monumentos, parques e museus. Beleza. Vamos ver a próxima entrada. Com mais de 12 milhões de habitantes, formada por diversas línguas e culturas trazidas por imigrantes. São Paulo é considerado uma grande metrópole multicultural. É, não ficou legal separar aqui, não. Então o que a gente faz? Vamos juntar os dois pra encerrar nesse bloco aqui, ó. Aqui, vamos finalizar com a próxima imagem do trem partindo, ó. Com mais de 12 milhões de habitantes, formada por diversas línguas e culturas trazidas por imigrantes, São Paulo é considerado uma grande metrópole multicultural. Vocês viram aí que a gente conseguiu distribuir, né? Acho que ficou faltando um textinho pra colocar aqui no meio, mas tudo bem. Vamos deixar assim. Isso daqui serve mais de ilustração pra vocês. Vamos ver agora o áudio da Lucção, se o volume dele tá legal ou se ele precisa subir um pouco o volume. Opa, deixa eu desligar aqui essa trilha, vamos lá. Centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Ó, o áudio ele tá abaixo de menos 12. Então o ideal da locução é ficar entre menos 12 e menos 6. Então a gente vai subir um pouquinho esse áudio aqui. A gente clica aqui, vamos aumentar 3 dBs aqui e vamos ver como é que fica. 3 não, vamos colocar 4 dBs aqui, ó. Vamos ver como é que fica aqui no nosso monitor. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Isso, ó, 4 dBs já ficou legal. Vamos fazer a mesma coisa pros próximos, ó. Prontinho, 4 dBs em todos aqui, ó. Vamos ver. 12 milhões de habitantes, formada por diversas línguas e culturas trazidas por imigrantes. São Paulo é considerado uma grande... Vocês perceberam, agora a gente tem o áudio da locução entre menos 12 e menos 6. Então já tá no volume bem legal. Se a gente colocar agora o som ambiente, já não vai atrapalhar tanto, não vai sobrepor tanto a locução. Olha só. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Fundado em 1554 por padres jesuítas, a cidade... Vocês viram que a gente continua com o áudio ambiente de fundo, mas agora a voz, ela fica um pouco mais clara, tá? O nosso próximo passo agora, galera, é a gente colocar efeito sonoro. Isso mesmo. Então como é que a gente abrilhanta a nossa edição de som? Além da camada de som ambiente, a camada de locução, agora a gente põe um efeito sonoro. Onde que entra o efeito sonoro? Em momentos chaves do vídeo. Por exemplo, aqui a gente tem uma transição, ó. Nessa transição cabe um efeito sonoro. Vamos marcar o ponto que a gente vai inserir e aqui agora a gente vai importar o nosso efeito sonoro. A gente já tem aqui na parte... Eu já tenho selecionado alguns efeitos sonoros aqui. Ok. E o próximo... Então vai ser esse primeiro aqui, ó. Vamos selecionar. Esse efeito aqui, a gente já marcou aqui. Vamos adicionar a nossa timeline, ó. Ele já veio aqui embaixo. Ele tá um pouco longo pro tamanho da transição. Então o que a gente pode fazer? A gente vem aqui em velocidade. A gente seleciona o nosso clipe. E aqui em velocidade, galera, a gente aumenta um pouquinho a velocidade aqui, ó. Pra diminuir o tamanho do clipe, ó. Eu vou aumentar em 50%. E agora aqui, o que a gente faz? A gente posiciona direitinho na transição do nosso efeito sonoro, ó. Quando aparece esse laranjinha aqui, é porque ele tá muito alto. Ele tá estourando, né? Vamos ver aqui, ó. Então aqui a gente pode baixar um pouquinho o volume. Então vamos diminuir aqui também uns 8 dBs aqui. Porque efeito sonoro geralmente tem um volume alto. Então vamos ver aqui, ó. Isso. Então aqui a gente pode deixar um pouquinho mais discreto ainda. Vamos diminuir ainda. Vamos diminuir aqui pra 10 dB. Que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Isso. Vamos ver aqui, ó. Isso. Legal. O próximo momento do vídeo é onde aparece o logo. Então aqui a gente pode pôr um efeito sonoro também, ó. Tá? Então eu seleciono aqui. Vamos importar. A gente tem o outro efeito aqui, ó. Prontinho. Esse efeito a gente já vai colocar aqui. E aí vamos deixar esse efeito pra tirar o nosso logo. Vamos ver como é que fica. Cultural. Tá. Então aqui, ó. Vocês viram que tem que casar o tempo do efeito com o do movimento aqui, ó. Aqui a gente pode diminuir na nossa animação o tempo do efeito de saída, ó. E aí a gente casa o nosso efeito sonoro com a saída do logo. Vamos ver aqui, ó. E aí aqui também, ó. A gente pode também diminuir um pouquinho o volume do nosso efeito sonoro. Então vamos deixar ele aqui também já com menos 10 dB. Tá. Opa. Prontinho. Vamos ver como é que ficou o nosso efeito do logo aqui, ó. Natural. Beleza. Então, ó. Já colocamos o nosso efeito sonoro aqui. De entrada e efeito sonoro de saída, né. Uma coisa que eu não falei pra vocês que é legal ter na locução. A locução eu só fiz os cortes. Mas é legal colocar fade in e fade out em todas as entradas e saídas de locução. Tá. Só pra limpar a entrada e a saída do áudio. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um fade in. Ó. Um pequeno fade in e um pequeno fade out, ó. Na entrada e saída, ó. Que aí o áudio fica mais limpo, ó. São Paulo é o principal... Ó a saída também, ó. Beleza. Esse daqui é a mesma coisa, ó. Então aqui, ó. A gente coloca um fade in, né. Pra entrar suavemente. E um fade out pra sair suavemente também, ó. Fundado em 1554, 15 museus. Esse som aqui, ele ainda tá um pouquinho alto. Então esse daqui também a gente pode baixar um pouco mais aqui, ó. Em vez de menos 6 dB. Vamos baixar pra 10 dB. Vamos ver agora aqui, ó. Fundado em 1554 por padres jesuítas. A cidade é mundialmente conhecida. E conta com importantes monumentos, parques e museus. Ok. E agora vamos acertar o nosso fade in e fade out. Nos últimos dois áudios aqui da locução, ó. Mesma coisa aqui. Então aqui, eu só vou colocar fade in. Porque o áudio tá só entrando. E no último aqui, ó. A gente pode deixar essa emenda do jeito que tá. E no último aqui, a gente só coloca um fade out, ó. Só pra finalizar. Legal o nosso vídeo, ó. Com mais de 12 milhões de habitantes. Formada por diversas línguas e culturas trazidas por imigrantes. São Paulo é considerado uma grande metrópole multicultural. Prontinho. Legal, galera. Agora, a nossa etapa final aqui, pro nosso áudio ficar da hora, a gente vai acrescentar uma trilha sonora. Então, vamos lá. Eu já deixei preparado aqui também uma pasta com trilha musical. E aí, a gente vai inserir aqui no nosso projeto, agora, a trilha sonora, galera. Então, vamos colocar o cursor aqui no início do nosso vídeo. E vamos inserir aqui, ó. Ele já jogou a nossa trilha sonora pro final aqui. Então, a camada... Nós temos aqui três camadas de áudio. Som direto, locução, efeitos sonoros e a trilha sonora. Beleza? Vocês vão perceber que a trilha sonora vai estar muito alta. Vamos dar o play aqui pra ver, ó. Ó, já tá quase estourando no zero aqui. Então, essa trilha sonora, a gente já vai fazer o quê? Vamos baixar o volume dela aqui em pelo menos uns 15 dBs aqui, ó. Só pra gente começar o trabalho aqui. Depois a gente vê o nível certinho dela aqui. Vamos ver, galera. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Beleza? Vamos agora, antes da gente acertar os níveis nas entradas de locução, a gente tem que acertar o final da música. Pode ver que a música, ó... Deixa eu passar aqui, ó. A música tá indo bem mais longe do que a nossa narração. Geralmente, o que a gente faz, galera? A gente pega só a parte final da música, ó. Tá vendo aqui quando dá a mudança, ó. Então, é desse ponto aqui, ó. Aqui a gente vai cortar a nossa música, certo? Vou afastar aqui e vamos tirar todo o resto e já ir encurtando a nossa música aqui, ó. Depois a gente acerta aqui. O importante agora é a gente acertar o final, ó. Então, a música vai acabar junto com a imagem, ó. Com mais de 12 milhões de habitantes, formada por diversas línguas e culturas trazidas por imigrantes, São Paulo é considerado uma grande metrópole multicultural. É isso aí, galera. Agora aqui a gente vai juntar o nosso áudio aqui. Vamos ver como é que ficou a emenda da música. Aqui a gente agora precisa fazer uma pequena correção, né? Então, o que que é legal, galera? O legal é você aproveitar o corte do vídeo para também fazer o corte da música, tá? Então, ó. A gente seleciona aqui, ó. Exatamente no corte do vídeo. E aí a gente vem com o corte da música. Vamos ver aqui, ó. Aí, se você quiser fazer uma transição, você tá vendo que ainda tem. Ainda tem um saltinho na música. Se você quiser fazer uma transição mais suave, isso aqui a gente joga para a trilha de cima, ó. Isso. E aí, aqui o que que a gente faz, galera? A gente puxa aqui. E estende um pouquinho mais a de baixo, ó. E aí, essa daqui a gente dá um fade in, ó. Tá? E a de baixo a gente dá um fade out, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente consegue uma transição mais suave da música. E aí, assim, a gente consegue fazer uma fusão da música mais suave. Vamos ver aqui como é que ficou. Com mais de 12 milhões de habitantes, formada por diversas línguas e culturas trazidas por mim. Beleza. Agora sim. Já finalizamos aqui a edição da nossa música, né? Mas agora, toda vez que entra uma locução, era legal a música baixar um pouquinho. Como que a gente faz esse ajuste de volume da entrada da locução? Bom, é simples também, galera. Vamos fazer um primeiro aqui. Deixa eu ampliar aqui pra vocês poderem ver direitinho, tá? Então, a gente marca a posição de entrada aqui, ó. Clica no nosso clipe de música, tá? E clica na nossa entrada aqui, ó. Tá? Aí, aqui em volume, galera. Em volume aqui, a gente marca um keyframe, ó. Então, a gente vem aqui e adiciona um quadro-chave. Beleza? Ó, fez a bolinha aqui, adicionou um quadro-chave aqui. Agora, a gente vem em um ponto mais alto da fala, que é a fala entrando mesmo, né? E a gente marca um novo keyframe aqui no volume, ó. Tá vendo? Agora eu tenho dois pontinhos. A gente vai vir aqui pro final, marcar mais um keyframe. A gente volta aqui, ó, pra parte mais alta da música, da locução, tá? E marca mais um keyframe. E agora, o que a gente faz aqui, galera? A gente diminui aqui pra, de repente, uns 20, 25 dB? 23 dB? Vamos ver aqui. Vamos deixar com 24. Vamos ver como é que ficou o som agora, com o uso do keyframe no áudio? Olha lá, ó. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Legal, né? Vamos fazer isso agora pros próximos aqui, ó. Então, mesma coisa. Seleciona a nossa trilha de áudio, marca um keyframe de entrada. Marco um keyframe de saída e do outro lado também, ó. Um keyframe de saída e um keyframe de entrada. Agora a gente pode fazer uma rampa aqui, ó. E aqui a gente pode descer até os 24 dB, ó. Aqui não é tão preciso. Então, aí a gente vem aqui e aqui a gente deixa com 24. E agora a gente faz isso nos outros também, ó. Mesma coisa aqui, entrada. Vamos marcar a entrada aqui, tá? Keyframe. Mais um keyframe. Vamos lá pro final agora. Keyframe de volume. Keyframe de volume. E aqui também a gente baixa 24 dB. Então, prontinho. 24. Prontinho, galera. Com isso, a gente terminou de fazer a nossa edição de som com qualidade, com vários níveis aí de ajuste de volume, em quatro camadas de áudio aí. Então, vamos ver o resultado, como é que ficou. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e conta com importantes monumentos, parques e museus. Com mais de 12 anos, 12 milhões de habitantes, formada por diversas línguas e culturas trazidas por imigrantes, São Paulo é considerado uma grande metrópole multicultural. Não é fácil de fazer, galera. Então, é assim que você pode melhorar as edições de áudio nos seus vídeos, utilizando o CapCut. Ele é um pouco limitado em termos de ferramentas de áudio, mas dá pra fazer muita coisa boa com esse programa, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já retribua dando um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os amigos e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então, é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!